Música Igualzinho o pessoal, né? Agora tá melhor, né gente? Terça-feira gorda de carnaval, gorda! Vambora, gente! Bom dia! Bom dia a você que tem do outro lado! Estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade com muito samba no pé! Com muito samba no pé! De cabelo bagunçando também! Eu já nem roubei nada! Entendeu? O negócio é assim, que é pra fazer uma coisa assim bem... Não aflita! Como é? Fazer uma coisa assim bem alegre! Vamos lá, que a gente tá ligado com você que tem do outro lado! Olha só, gente! Um bom dia pra você! Estamos conectados nessa terça-feira! Você que tá em casa, de folga, porque hoje é feriado! Pessoal que tá aqui, é funcionário público, tá de folga desde a segunda-feira! Ô folgão, hein? Você volta na quinta! E a gente tá aqui todo animado, ó! Deixa eu não postar aí! Vamos lá! Vou botar pro Carlinhos aqui, ó! Todo mundo aqui, ó! De carnaval! Olha aqui! Todo mundo de carnaval! Tá todo mundo ligado aqui nesse ritmo de carnaval! Eu já tô... Vem cá comigo, Carlinhos! Vem, Carlinhos! Eu também já tô aqui preparada, olha, com as minhas plumas! Tá todo mundo assim, gente! Vou ficar toda rosa, mas o que importa é que a gente tá no clima! É isso que a gente importa! É isso que importa, tá? Vamos lá, você! Pode ligar, mandar as fotos da sua fantasia! Fica com a gente, porque hoje é um dia muito importante, muito especial! De estar ao vivo também pelo Facebook! Pessoal que tá ligado conosco pelo Facebook! Fizeram foto nos blocos? Foram pras bandas? Cadê você, animada? Cadê a Ingrid? Ingrid de gatinho! Tá pulando pra tudo quanto é lá! Tá pulando pra tudo quanto é lá! Ó, você que tá aí! Fica ligado com a gente, que a gente tá no ar! E no ar com muita alegria! Pra você que tá aí do outro lado! E principalmente contando com a sua participação! Hoje tem prêmio da Reverso no nosso agora premiado! Fica ligado aí! Eu vou botar aqui, daqui a pouco a gente coloca de novo! Viu, minha gente? Vai ser o programa todo assim! Tá? Vai ser o programa todo assim! Então você que tá aí do outro lado, ligado conosco! Hoje tem agora premiado na Reverso noventa e dois! Tem, né? Roda, VP! Com a Reverso noventa e dois, você não volta às aulas! Você estreia! Preparamos um look colegial com preço incrível! Blusas a partir de quinze reais! Calça jeans a partir de quarenta e nove reais! Além de diversos modelos de mochilas! E as novidades não param por aí! Shorts! Saias, blusas, pepum! A partir de trinta e nove reais! Reverso noventa e dois! O seu jeito reverso de ser! O iShop São José e Shop Grande Circular! Com a Reverso noventa e dois, você não volta às aulas! Que estreia! Olha, você que tá aí do outro lado! Cangaceiro! Pessoal que é cangaceiro aqui, tá todo mundo rosa! Pessoal que é cangaceiro, tá todo mundo de pluma rosa aqui! Olha, gente, vale cem reais nessa terça-feira de carnaval pra levar pra casa esse vale-cumpras no valor de cem reais, você vai ligar 3307-3950 e vai dizer reverso noventa e dois nesse carnaval! Nesse carnaval é reverso noventa e dois! Olha aí, hein! Repita! Mudou! Presta atenção que mudou, que tá muito fácil de negócio aqui! Nesse carnaval é reverso noventa e dois! Tô lançando agora! Você nem se lê em nascimento, vai autorizar! Ivana, assim mesmo, tá vindo aqui? Tá vindo na minha direção? Não, não tá vindo na minha direção! Já autorizou, né? Porque quem cala, consente! Nesse carnaval é reverso noventa e dois pra você levar um vale-cumpras no valor de cem reais pra roupa masculina e roupa feminina! Então você que tem do outro lado, vai ligar pra gente, 3307-3950 3307-3950 Na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Nesse carnaval é reverso noventa e dois! Ficou ligado? Você que foi do outro lado? Ficou esperto? Então solta mais uma vez aí o VT pra você ficar esperto! Com a reverso noventa e dois, você não volta às aulas, você estreia! Preparamos um look colegial com preço incrível! Blusas a partir de quinze reais! Calça jeans a partir de quarenta e nove reais! Além de diversos modelos de mochilas! E as novidades não param por aí! Shorts, saias, blusas, pepum! A partir de trinta e nove reais! Reverso noventa e dois! O seu jeito reverso de ser! O iShop São José! e Shopping Grande Circular! Viu aí? Tá ligado, né? Tá ligado com o programa da comunidade! E por falar em ligado com o programa da comunidade, vamos saber o que nós preparamos pra você nesse dia de hoje! Que até essa feira é dia de carnaval, mas infelizmente tem muita notícia triste também! Reino Unido, vamos começar com alegre, né? Reino Unido arrasta milhares de pessoas pelas ruas do Morro para comemorar o bicampeonato de Manaus! Bicampeonato do Carnaval de Manaus! Olha aí quanta alegria, quanta folia, todo mundo comemorando, todo mundo alegre que só! Porque tem que falar, amazonês é assim, alegre que só nesse dia tão especial pra Reino Unido, segundo ano consecutivo campeã do nosso carnaval, a gente vai trazer pra você como é que foi essa festa toda aí, viu? Vamos trazer também informações das chuvas, ainda é um período em que chove muito na cidade e a chuva que apesar de rápida causou muitos estragos na zona norte da cidade, mesmo rápida ela alagou vários bairros e trouxe prejuízo aos moradores. Olha aí! Olha o pessoal no desespero aqui, ó! Olha aí, de canoa! Que que é aquilo? Que que é aquilo, minha gente? De canoa em plena cidade, não tá numa região ribeirinha não, tá no meio da cidade. Olha aí o que a gente vai trazer pra você, esse dia que foi tão rápido, ontem, segunda-feira, foi tão rápida a chuva, mas causou o maior estrago na cidade. A gente vai lá pra região metropolitana, vai pra Presidente Figueiredo e vamos trazer notícias de polícia, mulher em Presidente Figueiredo. É presa, acusada de colocar fogo no marido. Ela disse à polícia que agiu em legítima defesa porque ele chegou à casa bêbado e tentou bater nela. Tá aí, olha! Olha aí o resultado! Olha o resultado da briga! Olha aí a que ponto que chega a pessoa quando a pessoa não tem mais condições de viver junto e ninguém percebe. Olha só, olha o estado do outro! É destaque que a gente vai trazer. E vamos trazer também pra você que tem do outro lado, mais um foragido da cadeia pública. Raimundo Vidal Pessoa é encontrado morto em um ramal na zona leste da cidade. É o quinto, é a quinta pessoa, é o quinto preso que fugiu da cadeia pública. Raimundo Vidal Pessoa, ao todo foram 14, dois foram recapturados. No domingo, quatro foram identificados como mortos e agora mais um. Uma chacina do lado de fora. É isso que tá acontecendo. Uma morte atrás da outra. É destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado. E você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, não é só de notícia ruim que vive o programa da comunidade. Você que tá aí acompanhando a gente hoje, é terça-feira de carnaval, a gente preparou todo o cenário pra você. Cenário caprichado, cheio de máscara, cheio de cor, cheio de alegria. Olha aí, olha aí, olha aí de carnaval. E também tem música, porque hoje é sexta, é carnaval e hoje tem forró delivery aqui no nosso programa da comunidade. Fica ligado, porque o agora desta terça-feira já começou. Vamos lá, forró delivery. É só no original. Quantos aqui ouviu, os olhos eram de febre. Quantos elementos amam aquela mulher. Quantos homens eram invernos e outro verão. Outonos caem do cego no solo da minha mão. Gemeirão entre cabeças na ponta do esporão. Olha, o nome é forró delivery, tá? É esquenta no carnaval. Meu companheiro desatado cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Com o olho cego vagueia, procurando por um. É como o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Com o olho cego vagueia, procurando por um. O vento sacode a cabeleira. Com o vento sacode a cabeleira. Ao vivo. A pancata. A cor. A cor. A cor. Quantos aquilvos os olhos eram de febre Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram infernos e outros verão Outros caíram secos no solo da minha mão Gemeirão entre cabeças na ponta do esporão E não me toque o medo da solidão Temendo meu companheiro desatado cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacole a cabeleira A trança toda vermelha Com o olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacole a cabeleira A trança toda vermelha Com o olho cego vagueia procurando por um Dali, 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 dali Olha, é Gonzagão Forró Delivery elétrico Minha vida anda por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões Dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação Minha vida anda por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Vá